Como é que você está sendo assim, curtir esse São João aqui em Pairo Mundo? É a primeira vez que eu venho para o São João na testa e eu estou muito feliz porque acho que eu tinha altas expectativas, todos os nossos amigos vêm todo ano e falavam coisas muito legais, então eu estava super ansiosa, vem com a minha melhor amiga e eu estou aqui para curtir e muito animada para os shows. Ah, que legal! E assim, você já ouviu falar, nunca tinha vindo curtir aqui mas ele vem ligar uma festa que junta música, dança, comida e aí e aí você já conseguiu sentir aqui em Pairo Mundo? Eu consegui sentir que todo mundo leva muito a sério a questão das vestimentas então todos os nossos amigos colocaram alguma coisa e uma coisa que eu não sabia o que era, era matuto porque a gente está acostumada a falar atrás de junino e aí no grupo mandaram assim, é para todo mundo de matuta e aí as meninas assim, o que é matuto? Quem não era daqui, né? Então eu também aprendi essa palavra e ainda não consegui o dofuri muito das sumidas mas é isso, eu vou provar hoje E o forró? Sabe dançar? Gente, o meu forró é bem mais ou menos, eu acho que eu só enrolo mesmo E tu pode falar um pouquinho em relação ao teu trabalho? Como é que estão as expectativas agora para esse mês? Você vai lançar a nova temporada, né? Eu posso falar para vocês, é que dia 5 de julho estreia a segunda temporada de De Volta aos Quintos e ele está muito incrível, eu acho que é a minha favorita e vocês só podem superar Você já é uma presença super aguardada na Carvalheira O que você mais gosta das festas da Carvalheira? Meus amigos, por isso que eu venho Fecha, bebe, curte, pacará As amizades mesmo Obrigada, tá? Obrigada Agora pode sol Uau